E aí E aí E aí O que é o Líderal? Apenas para o Líderal, bem prazer, né? A Líderal da Líder, sobre toda a sua... Que deseja, amigo? Coisa de maluca, ô! Vai, vai, vamos ver lá! Apenas para o Líderal da Líder, o que é o Líderal da Líder? Apenas para o Líderal da Líderal da Líderal, a gente tem que pegar o Líderal da Líderal da Líderal, a gente tem que pegar ainda. Acérimo, mate... Os rótos voantes co vão lá efeços do lugo. Résaideal da Líderal da Líderal! A gente tem que pegar o Líderal da Líderal! O Líderal da Líderal da Líderal da Líder allora… Segundo ali, seguindo ali em frente com sua antena para o linear, adquirida no encontro de afogados da engazeira, a da rodada ali no supertão. Tratação mesmo ali, se tiver uma oportunidade, pra gente poder continuar ali a dificuldade que é carregar essa antena. Tô louco mesmo. Muitas burras, molequeiro. Muitas burras, que eu diria muito ingresos. E a gente tá aí. A gente tá aí, pra gente acompanhar o Júnior, o Sérgio Costa Costa e o Júnior. Já na cidade do Gato, aqui por todas, triunfo, pés na rua. É isso aí. Dificuldade nossa. Bastante curva. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Vamos ver aqui a outra passagem. Vamos lá. 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 Estou aqui na terra do Triunfo Estou louco meu, que live linda Estou aqui na terra do Triunfo Estou aqui na terra Estou aqui na terra do Triunfo Estou aqui na terra do Triunfo E aí, a nossa Catorade XTZ E aí, a gente vai acompanhar o mesmo aí